Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é a GamesBR, com vocês pessoal para um novo vídeo e hoje eu estou aqui Bem, não é no Minecraft não, né? Como vocês podem ver, eu ia falar Minecraft, mas eu não tô no Minecraft dessa vez Eu vim ensinar a vocês, galera, como vocês podem baixar o Pokémon GO, o Mobzenho, o Minecraft No caso, só o Pokémon GO e o Minecraft sem pagar o Mobzenho de graça, mas o Mobzenho ficou mais pesado lá no Play Store E meu celular por acaso não conseguiu aguentar a atualização e ficou ruim pra caramba Bem, eu vou ensinar a vocês como vocês podem baixar, mas antes eu vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo, realmente é pago E o Minecraft, e o Pokémon GO, ele tá bloqueado no Brasil, porque ele não foi desbloqueado ainda pra gente usar Os servidores não são prontos, pelo que parece Bem, não foi mandado ainda pro Brasil, né? Como vocês sabem Eu também tô na esperança de mandar logo, eu tô pensando em fazer umas gameplays de Pokémon GO E vamos lá, eu vou escrever aqui Minecraft já tá aqui também Vocês podem ver aqui que o Minecraft tá R$20,08, né? Aí tá aqui Você é um testador beta desse app que é legal, não sou não, não tô usando E... Beleza Tá aqui, né? E o Pokémon GO Deixa eu vir aqui Pokémon GO Não aparece aqui Ele ainda tá bloqueado, né? E se a gente vir aqui, no caso, eu tenho ele na minha lista de desejos, né? Porque eu... Foi lá no... pelo... Pelo Glogue Pra olhar a Play Store de lá, pra ver se funcionava em nada E tá mostrando aqui no Pokémon GO Não tem como a gente estar lá, porque diz aqui, claramente Esse item não está disponível em seu país Tá, né? E tipo assim, não tem como a gente fazer nada, né? Porque eles demoram muito tempo Já foi lançado em... Tipo, muitos lugares E... Atrasaram Que era pra ter lançado ontem aqui Mas fazer o que, né? Vamos... Estamos na expectativa ainda pra lançar hoje, não sei E, bem, pra vocês baixarem O Pokémon GO de graça Mas no caso, vocês não vão conseguir jogar Porque não tem os servidores aqui Não vai spawnar, tipo Os Pokémon Tipo assim, não vai aparecer Pokémon nenhum ainda Mas você vai poder criar seu personagem É... Como é que eu vou dizer? Pegar o primeiro Pokémon Que no caso é o Squirtle O Charmander E o Bombasauro E vocês vão vir até aqui, ó No aplicativo aí embaixo Que vai estar na descrição do vídeo Chamado Apetoid Vocês vão abrir ele Depois se baixar Eu vou mostrar como baixar ele depois Beleza Eu vou clicar aqui E escrever Pokémon Go Beleza? Também aqui Pokémon GO Vocês vão clicar nele Aí vai atualizar aqui Aí vai estar aqui Instalar Vocês vão instalar Vai baixar de graça Normal De boa É meio pesado Mas vocês vão conseguir baixar Vamos lá Aí está aqui tudo, né? Os comentários Um monte de coisa aqui dele E O Minecraft Que estava lá Vinte reais e oito centavos, né? A gente vinha aqui Escrever o Minecraft Ih, caramba Um dedo foi na frente do outro O Minecraft É... Vai ter aqui também, ó Só a gente baixar aqui Beleza? E também aqui Minecraft Pocket Edition Essa é a última versão A gente está lá Bem simples E para vocês baixarem E para vocês baixarem, galera Eu vou fazer junto com vocês Eu vou dar um corte Porque o link Para vocês baixarem Vai estar na descrição Então eu vou dar um corte Logo para lá E Já volto Beleza, galera Voltei já E é o seguinte Vai estar aqui Instalar a petoide Vocês vão clicar aqui Vamos esperar agora Aí vai estar aqui Esse tipo de arquivo Pode danificar Seu dispositivo Exejo manter a petoide Aí você coloca Ok Vai dar nada demais Não vai atrapalhar em nada Por menos para mim Não atrapalha em nada Vamos lá Vai demorar para caramba Para baixar, galera Então eu vou fazer Como se já tivesse baixado Quando eu terminar de baixar Vocês vão clicar aqui No caso Vai clicar aí Que vai aparecer Download completo E Vai mandar você direto Nossa, eu desço o negócio Vai mandar você direto Para o aplicativo Que no caso Eu tenho o celular do bem aqui Aqui downloads Downloads No caso eu tenho o bem aqui Aí vai aparecer Vai abrir aí Se eu clicar em instalar E tal Vai ser tudo normal E Travou E Logo depois Vão clicar em abrir Já vai iniciar aqui Eles fazem esse processo aí De colocar o que vocês querem E tal Galera O canal está chegando A 100 inscritos Galera A gente perdeu um inscrito No caso, né Não sei quem foi Mas se você já assistiu Esse vídeo aí, galera Cara, por favor Volta para o canal, né Para dar aquela força Pessoal É sério Por favor, galera Se você tiver um amigo Que gosta de jogar Minecraft Eu gosto de ver vídeo De Minecraft Ou de Nunca só gravei Minecraft até agora, né Galera Coloca a sugestão De jogos Na descrição Nos comentários Nossa descrição do vídeo Tá certo Nos comentários Que eu vou estar lendo E vendo os jogos lá Eu vou analisar o jogo Ver mais gameplay Ou então Eu vou baixar o jogo E testar, né No caso E eu vou estar vendo E pessoal Eu tô pensando Pensando Não sei se eu vou Tentar censurar também Tô pensando em gravar Aquele jogo Chamado Date Ariane Ou Date Ariane Não sei Eu vou censurar É claro Porque É muito pesado o jogo Pesado no caso De megabytes Também Mas Eu vou só entrar aqui Na pasta Que tá o jogo Ver se tá aqui Pelo menos Eu acho que eu apaguei Aqui Eu não achei que eu tinha apagado Eu apaguei mesmo Eu não mandei apagar Mas tá bom Não, tá aqui não Realmente Não está aqui E bem galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Like, favorito Como vocês acharam Galera Fiquem bem E é nóis Fui